encontrei um método muito bom aqui para vocês e esse método vai te dar aí 50 rodadas grátis isso mesmo você não escutou errado 50 rodadas grátis para você poder destacar mano seu dinheirinho com as suas 50 rodadas grátis lembrando beleza que você precisa bater pequeno rolovo ali mas você não precisa depositar então bora aqui que eu vou passar esse método para vocês beleza método infalível esse método aqui foi encontrado na casa magic bet beleza mano ela tá aí na descrição para você poder acessar ele não beleza aqui na mágica Batman também tem um código coelho FF tá que você precisa fazer né mano você poder ganhar são 50 rodadas grátis vamos dar uma olhadinha bem aqui ó vai ter essa pequena freebet que é cadastro e ganhe 50 rodadas grátis no modo Leprechal beleza não é para deixar um vídeo para você cadastrar só tem que ser usuários novos beleza não adianta que você seu usuário antigo olha que não vai dar certo tem que ser usuário novo você poder ganhar essas rodadas todas grátis então bora aqui né mano criar a nossa conta né rapaziada para nós poder aqui já fazer o nosso método né mano para nós poder sacar esse dinheiro vou mostrar tudo aqui para vocês depois que você colocar suas informações aquilo que continuar depois de colocar seu primeiro nome suas primeiras informações depois você colocou as informações tudo certinho você vem aqui ó código opcional beleza e coloca o código FF beleza rapaziada você vai tá ganhando aí um bônus beleza então bora aqui clicar em confirmar lembrando beleza aqui o slot vai ser com a bet mano de 40 centavos aqui no modo Leprechal e ainda mais um ganho máximo que você pode ganhar aqui é 20 reais beleza tipo assim ah eu ganhei um bônus consegui bater o rolover ganhei sei lá tem mil reais já tô dizendo para vocês ganhei 100 mil reais mas eu bati o rolover vai ser perdido 100 mil reais você vai ganhar somente 20 reais então não se assuste com os altos ganhos beleza e também você tem que bater o rolover de 36 vezes mas por si você ganhou lá 10 real tem que bater o valor 36 vezes e depois que bater esse valor você vai ganhar os seus 20 reais beleza depois você tem que vir em cassino e cassino vai tá aqui lembra e chá o eu te queria deixar o vídeo é só clicar para você jogar vai carregar e você vai receber as 50 rodadinhas graças pode vir aqui conectando também de conectar clique para girar e olha você recebeu 50 rodadas grátis aqui na freebet né com a bet de 40 centavos mano então você clica aqui acerte e quando você clicar em acerte é só começar a fazer dinheiro eu não vou colocar o áudio né rapaziada o áudio é alto demais então bora sem áudio aqui mesmo e bora só escutando minha voz e bora ver que que vai dar aqui rapaz já pegamos dois nada mano o áudio tá muito alto agora que eu fui perceber me perdoe deu a baixada aí mano me perdoe agora que eu pensei que pode tava muito alto bora continuar terminando de girar aqui né mais um trechozinho de quatro flores nossa vem dois mano agora você tem que tá bonito rapaziada tá bonito mano tom nas três filhinhas ali mano tá ótimo mano aqui dali se vir mano lê prechal mano isso vai ter uma porra do caramba tem que vir lê prechal igual aqui ó só que esse tem que vir aqui nessas duas primeiras para nós ouvi na horizontal já era mano pra caralho o paconectou tudo gosta e fala que deu bom 2,98 já deu bom mano 7 reais de lucro 7 campos de lucro ninguém discute ainda mais se nós pegar bônus porque o bônus aqui é forra vou tá clicando um pouco mais rápido né mano porque tá muito lento também que a galera tá ruim rapaziada ultimamente hein mano mas tipo assim isso aqui não atrapalha em nada aqui para nós beleza mano mas a minha animação não tá tão boa mano porque meu Deus mano tem que pagar mais alguma coisa aqui para usar comigo já não poderia conectar agora mano tava ficando boa tava ficando todo nessa fileira aqui mano olha o tanto de cervejinha nossa nós perdemos de ganhar dinheiro aqui agora rapaziada se batesse com o yield ali era forra ali nós fazia mais de 40 pontos eu tenho certeza que ele deve pagar para caramba opa pegou mais um ali mano tem que bater em cima bateu em cima do ex-aumento multiplicador para 3x aí ele no 6x está ótimo 6x está ótimo ó não tá tão ruim eles estão no lugar muito bom e querer pagar vai pagar R$ 4,00 eu falei mano se querer pagar vai pagar R$ 4,00 já estamos com R$ 11,00 ali mano R$ 11,00 de lucro né rapaziada para nós poder bater o nosso rolovers tem 7 rodadas 7 rodadas vamos ver se nessas 7 rodadas vai conseguir pagar alguma coisa até agora nada por enquanto mano lembrando aí né rapaziada se você quiser depositar na casa deposite aí beleza mano lembrando que você conseguir sacar você precisa depositar R$ 10,00 e pode ficar tranquilo né rapaziada a casa não vai roubar vocês nossa fala que deu bom R$ 3,20 mano R$ 3,20 nós conseguimos ganhar R$ 14,00 mano temos R$ 14,66 olha isso tá ótimo mano agora você consegue bater o nosso rolover lembrando para você poder sacar esse saldo bônus aqui depois que você bateu o seu rolover você precisa depositar aí mano R$ 10,00 como assim mano depositar R$ 10,00 isso mesmo você deposita R$ 10,00 você já saca mano fica tranquilo que a casa não vai roubar você seu saco vai cair só não cria muita conta pelo mesmo IP beleza mano porque se você criar muita conta pelo mesmo IP de onde que eles já botaram na regra você pode correr o risco aí beleza de perder a sua conta de perder o seu dinheiro